Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Consórcio. Nós te ajudamos a alcançar o seu objetivo. Bradesco Seguros. Conte com a Bradesco Seguros agora e sempre. Sul América Saúde Integral. Para você viver melhor por inteiro. Zurich Seguros. Para quem ama de verdade. Boa noite. Mais um Domingo, mais um Programa Seguro. Você, eu, todos nós estamos muito curiosos de saber o que vem pela frente no nosso mercado de seguros. Hoje nós vamos ouvir a Bradesco Seguros. O Programa Seguro já está no ar. E para falarmos bastante da Bradesco Seguros, do grupo Bradesco Seguros, nada melhor, nada mais importante do que receber Ivan Gontijo, presidente da Bradesco Seguros. Depois de várias tentativas, dificuldades de agenda, um prazer enorme estar recebendo você nesse momento aqui no Programa Seguro. Muito, muito obrigado pela sua presença. Boris, o prazer é todo nosso. Queria agradecer muito o seu convite e, acima de tudo, parabenizar a você pela iniciativa de um programa relevante, que trata de um mercado altamente relevante, altamente sustentável e importância muito grande para o PIB nacional. Parabéns a você por difundir a cultura do seguro, como você vem fazendo muito bem através do seu programa. Um prazer grande estar aqui com você, Boris. Ivan, muito obrigado pelas suas palavras. Mas não tem ninguém ouvindo a gente. Conta só para mim. Você comandando um transatlântico gigante, com toda a tecnologia, com toda a importância, de repente você acorda e tem uma pandemia pela frente. Isso pode ter sido a maior experiência como executivo da tua vida, dessa longa jornada já de grande executivo, se deparar com um problema desse tamanho e falar assim, meu Deus, e agora? Quais botões eu não aperto? É claro que a pandemia trouxe uma série de motivos, de momentos de preocupação e, obviamente, ele trouxe também algumas oportunidades. Nós temos que olhar sobre os aspectos na sua amplitude. Preocupações no campo de como conseguir chegar até o nosso cliente. Preocupações de como conseguir arregimentar os corretores, que são figuras importantes e fundamentais no processo de comercialização dos nossos produtos, no processo de liquidação dos sinistros. Como arregimentar essas pessoas durante esse período de pandemia. E, principalmente, o que oferecer para a sociedade de uma forma diferenciada. Esses foram alguns dos desafios que nós enfrentamos ao longo do tempo. E o primeiro deles foi justamente no sentido de manter as pessoas, os funcionários do grupo Bradesseguros, algo em torno de 7 mil pessoas, em suas residências, atuando de forma firme, de forma comprometida. Fazendo com que essas pessoas, primeiro, estivessem garantidas em suas casas, tivessem a sua saúde preservada e, ao mesmo tempo, pudessem fazer, operacionalizar. Fazer com que acontecesse, como você disse, com esse transatlântico que é o grupo Bradesco de Seguros. O grupo Bradesco de Seguros é uma das dez maiores empresas do Brasil. Um grupo que fatura mais de 80 bilhões de reais ao ano. Então, realmente, esses desafios nós tivemos, essas preocupações nós tivemos. Ao mesmo tempo, como nós somos uma seguradora, uma grande seguradora multilínea, nós tivemos como preocupação atender ao nosso cliente. Atender ao nosso segurado. Oferecer a ele os melhores serviços. E você repare, nós não tivemos nenhuma reclamação quanto ao atendimento na área de saúde, uma área extremamente complexa, num momento como esse da pandemia. Na área do vida, na área do residencial, que são produtos, obviamente, que ressurgiram através da pandemia. Para que os nossos telespectadores tenham uma ideia, nós, de 1º de janeiro de 2021 a 30 de setembro de 2021, nós pagamos algo em torno de 5 bilhões de reais somente em Covid, fora os outros sinistros normais. E isso é só uma empresa pujante, uma empresa com sustentabilidade suficiente, que tem condições de realizar e de cumprir com as suas obrigações perante os seus clientes. E nós ficamos muito satisfeitos e muito felizes, ao mesmo tempo que nos preocupamos, como disse anteriormente, mas muito felizes por podermos cumprir com as obrigações com as quais nós contratamos, quer seja com os nossos corretores, quer seja com os nossos segurados. Ivan, o corretor de seguros surpreendeu vocês com a velocidade que ele também se adaptou ao home office, ao atendimento remoto. Afinal de contas, vocês aí têm planos de contingência, vocês têm simulações de problemas dos mais diversos imaginários possíveis. Mas o corretor espalhado pelo Brasil todo, a Bradesco está no Brasil todo, isso também causou uma surpresa, como nós corretores nos adaptamos e ajudamos nesse atendimento ao cliente, como você coloca muito bem, seja prorrogando uma pólice, revendo a forma de pagamento, enfim, dando o primeiro atendimento no sinistro. Isso te surpreendeu? Me surpreendeu favoravelmente, a minha e toda a minha equipe, porque na verdade nós tínhamos uma preocupação em como isso iria se realizar. E os corretores fizeram o seu papel, cumpriram com o seu papel, com maestria. Mesmo em home office, eles ofereceram o seu melhor, desde a comercialização do produto, passando justamente pela liquidação do sinistro, que é uma matéria-prima que o corretor tem, que é fundamental. Essa prestação de serviço na assessoria ao segurado, ao cliente, só o corretor especializado pode fazê-lo. E aí, as lives que nós tivemos com milhares de corretores ao longo desse período, e acima de tudo a criação de uma plataforma digital especializada no portal de negócios, através daquilo que eu chamo, denomino como o nosso streaming, e isso fez com que nós tivéssemos uma aproximação ainda maior do corretor e com o corretor. Do corretor com o negócio, com o corretor, para conhecer as nossas necessidades e a nossa operação, oferecendo uma contribuição altamente diferenciada. Portanto, aqui eu rendo as minhas homenagens ao corretor, nesse sentido, e em nome do Grupo Bradesco Seguros, eu agradeço pela participação ativa, atilada, comprometida, séria e competente de cada um dos corretores do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Em nome dos corretores, eu agradeço o teu depoimento e deixo o meu depoimento concordando com você. Eu acho que nós, corretores, seguradores, saímos muito mais unidos, muito mais cientes do desafio que a gente tem, principalmente daqui para frente, que é o que nós vamos falar daqui a pouquinho, porque eu vou chamar o nosso primeiro intervalo comercial, ok? Nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial, não saia daí que nós voltamos já já. Estamos vivendo cada vez mais. Mais do que nunca, precisamos pensar na nossa longevidade financeira. Seja para cuidar da nossa vida, realizar nossos sonhos, garantir os projetos da nossa família ou pensar na sucessão patrimonial. Sabemos o quanto é importante ter a certeza de que as pessoas que nós mais amamos estão seguras. Por isso, há 185 anos, protegemos o bem mais precioso. Vidas. Planeje-se hoje para ter um futuro tranquilo amanhã. Conte com a gente. Você sabia? Só na Liberty Seguros você conta com o Cresça com o Digital. São diversas ferramentas que potencializam o seu negócio, aumentam a sua eficiência e promovem a satisfação dos clientes. Aceita o desafio de crescer com o Digital na Liberty? Então fale com o seu gestor de negócios, conheça nossas soluções digitais e venha fazer parte desta transformação digital. Você sabia? A Suhai Seguradora, única especialista no seguro de furto e roubo, aceita todos os modelos de motos, carros e caminhões, inclusive motoboys, motoristas de aplicativos, veículos rebaixados, tunados, esportivos, importados, blindados, veículos com mais de 20 anos e até veículos de coleção. Acesse e confira www.surraiseguradora.com Área do corretor Novo Cotador Toda família precisa de proteção. Por isso, é importante pensar no futuro de quem você ama. Mesmo se um dia você não estiver mais que o perto. Chegou a hora de você ter o novo Top Clube Bradesco. Mais que um seguro de vida, um companheiro para todos os momentos. Novo Top Clube Bradesco. O seguro, amigo da sua família. Bradesco Vida e Previdência. Com você, sempre. Ô, e esse braço aí? É, tá melhor, mas ainda não consigo trabalhar, né? Ainda bem que eu tenho o seguro de vida da Porto. Mas a Porto não é só pra seguro de carro? Tem pra carro, mas tem também seguro de vida. Tem até a proteção de renda por imprevisto, acidente que te impeça de trabalhar. Tem tudo. Tem renda pra todo tipo de imprevisto? Cara, isso nem a Porto tem. Eu não tenho tudo. Tudo. O próprio nome já disse. Seguro de vida, Porto Seguro. Tem. Você não precisa ser faixa preta em tudo. Mas quando precisar, conta com a gente. A Sompo Segura. A Sompo, a seguradora faixa preta. A Alianz Seguros apresenta as caronas do seu Euclides para Cris. Quando eu comecei a jogar bola, eu contava com as caronas do meu pai. Bora pro treino, menino. Pô, eu chegava na moral, era um baita caminhão. É, ter com quem contar faz toda a diferença. Que bom que agora eu faço parte do time Alianz. Porque se algo acontecer com o meu carro, eu posso contar com uma das maiores seguradoras do país. Bora pro treino, menina. Seguro Alianz Alto. Pode contar com a gente. A paixão que te inspira é a mesma que te morre. Um sentimento que acelera o coração, mas que acalma a alma. É a liberdade. O vento no rosto. O arrepio a cada curva. Não importa o destino, nem o estilo. O que importa é a paixão que você carrega sobre duas rodas. Iturã com o seguro. O que te move, nós cuidamos. Estamos de volta com o programa Seguro desse domingo, batendo um papo com Ivan Gontijo, presidente da Bradesco Seguros. Ivan, o que você pretende, o que o grupo Bradesco Seguros pretende, no sentido que nós vamos precisar muito mais de capacitação. O corretor pode contar realmente com esse apoio tão necessário e tão rápido como ele vai precisar ser? Bom, em primeiro lugar eu vou ao final da sua pergunta. Ele pode contar, sim, o grupo Bradesco Seguros está aqui de braços abertos para oferecer a ele o que ele necessitar para ele poder prestar o melhor serviço para a sociedade brasileira. Esse é um ponto que eu tenho muito conforto e muita tranquilidade em fazê-lo. Eu queria dizer que nós investimos, o grupo Bradesco Seguros investiu muito em tecnologia e inovação. De forma, obviamente, a capturar os novos padrões de consumo do brasileiro, primeiro após a pandemia. E aí, para precificar mais adequadamente o nosso produto, aceitar melhor o risco e, acima de tudo, otimizar aquilo que nós chamamos dos nossos canais de comercialização. Mas, acima de tudo, é importante registrar aqui o nosso compromisso com o corretor. O corretor foi, é e será a nossa arma principal no sentido de combater a fraude. Será sempre o elemento intermediário que vai aproximar as partes, vai oferecer o melhor produto e, acima de tudo, vai saber do cliente quais são as suas reais necessidades. Eu acho que esse é o grande mote no período pós-pandemia. E nós só podemos fazê-lo através do corretor que mantém o contato direto com o cliente, com o segurado. Então, é através do corretor que nós vamos conhecer os anseios do segurado, quais são os seus objetos de desejo. Na nossa avaliação, os grandes objetos de desejo hoje da sociedade brasileira são o seguro-saúde, por óbvio, o seguro de vida, pelas razões também óbvias, o residencial. Por quê? Porque a casa, a residência, passou a ter uma significância maior em relação à vida das pessoas. O significado da residência passou a ser diferenciado. O home office trouxe esse olhar diferenciado para a residência. De modo que o sentido mais amplo de proteção, que é o sentido que o seguro procura oferecer, esse sentido de proteção, quer seja no âmbito do vida, quer seja no âmbito da saúde ou no âmbito do residencial, são os grandes motes que nós enxergamos para o período pós-pandemia. E nós estamos investindo firme e fortemente para que possamos oferecer a melhor aceitação, o melhor produto, as melhores condições e atender, sobretudo, a este cliente na sua plenitude. Ivan, para muitos pode passar desapercebido, outros podem dizer que foi subliminar, mas vocês reagiram muito rápido à pandemia, vocês fizeram uma comunicação, um marketing muito sensível, mostrando que o futuro estava acontecendo e agora a gente tem uma oportunidade de facilitar o diálogo de um seguro-saúde, de um vida, que as pessoas perceberam que precisam estar bem amparadas e o próprio residência, como você colocou. A gente pode continuar contando com esse marketing muito inteligente da companhia para que o corretor, inclusive, tenha peças dentro para ajudar nessa abertura de conversa, que, como eu falei antes, ficou mais fácil? Não tenho a menor dúvida e nós caminhamos para uma fase que eu chamo, em primeiro lugar, de um fisidigital. Nós devemos procurar, Boris, não só o cliente digital, mas o cliente analógico também. Nós não podemos segmentar, nós temos que buscar o cliente onde quer que ele esteja, qualquer que seja a condição dele. O digital veio para ficar, sem sombra de dúvida, os investimentos devem ser realizados e nós estamos e estaremos realizando, mas, acima de tudo, para atender ao cliente e facilitar a vida daquele que faz a intermediação dos nossos produtos. E um ponto importante, se você me permitir aqui, agregando à sua pergunta, é o sentido regional do produto. Nós aprendemos, durante a pandemia, que o mesmo produto que é oferecido no Amazonas não tem a mesma receptividade, o mesmo interesse, a mesma necessidade no Rio Grande do Sul. Então, nós passamos, na Bradesco Saúde, na Bari e na Bradesco Vida e Previdência, principalmente, a atuar com produtos regionais, com produtos que atendam às necessidades e às características das pessoas de forma regional. Com isso, nós entendemos estar atendendo na plenitude as necessidades, tanto do corretor no oferecimento do produto, quanto do cliente na aceitação desse produto, dessas condições e dessas coberturas contratadas, com as quais nós, eu reitero uma vez mais, nos orgulhamos muito de passar os anos 2020 e 2021, esse período da pandemia, cumprindo rigorosamente com todas as obrigações contratadas. Ok, Ivan, nós vamos para mais um intervalo comercial. E, na volta, eu quero uma visão futurística de expectativa sua do Grupo Bradesco Seguros do que vem pela frente. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí, que nós voltamos já, já. HDI, humana, digital, inovadora. E aí, galera? Belezuras e travessuras? Deixa eu falar uma coisa rapidinho aqui para você que valoriza o seu dinheiro. Você já pensou em adquirir um bem através do leilão? Pegar um carro para o seu passeio, para o seu trabalho através do leilão? Então fica a dica, a Sato Leilões sempre traz boas oportunidades para você. Acesse o site satoleilões.com.br, faça o seu cadastro e participe do próximo leilão. Quero ver você valorizando o seu dinheiro com muita segurança e tranquilidade. Dole uma, dole duas, dole três, vendido para você. Você sabia? HDI Seguros te protege aonde você estiver e no momento em que você precisar. Com o chatbot 24 horas, o segurado pode acionar os serviços de assistência dos seguros alto e residencial pelo app HDI Segurado, chat virtual do site oficial da HDI Seguros, Facebook Messenger e WhatsApp, pelo número 0800-770-1608. Você sabia? O Seguro de Vida Horizonte tem a opção de pagamento anual. O desconto fica em torno de 4%. Flexível para os seus clientes, o Seguro de Vida Resgatável da Icatu ainda conta com indenização de até 10 milhões de reais. Ligue para 0800-285-3002 para mais informações e proteja os seus clientes contra imprevistos. Oh, e esse braço aí? É, tá melhor, mas ainda não consigo trabalhar, né? Ainda bem que eu tenho o Seguro de Vida da Porto. Mas a Porto não é só para seguro de carro? Tem para carro, mas tem também seguro de vida. Tem até a proteção de renda por imprevisto, acidente que te impeça de trabalhar. Tem tudo. Tem renda para todo tipo de imprevisto? Cara, isso nem a Porto tem. Eu não tenho tudo. Tudo. O próprio nome já disse. Tudo. Seguro de Vida Porto Seguro. Tem. Sul América apresenta Saúde Integral. Uma nova geração. Geração não tem a ver com idade. Tem a ver com identidade. Com bem-estar. Tem a ver com você. E com o jeito que você cuida. Do corpo, da mente, das finanças, da sua saúde integral. Porque saúde é uma coisa só. Física, emocional e, acredite, financeira. Tá tudo junto e conectado. De meu coração, no ritmo da canção. Eles são. Você é. Sul América é geração saúde integral. Acesse sulamerica.com.br e faça o teste Sul América Saúde Integral. É para quem é cliente e para quem não é. É para todo mundo. Você não precisa ser o faixa preto em tudo. Mas quando precisar, conta com a gente. A Sompo Segura. Sompo. A seguradora faixa preta. Foi uma deliciosa fatia de bolo que me aproximou da Bel e seu sonho. A casa de bolos era linda, mas ainda não estava protegida. Ofereceu seguro empresarial e a Bel aceitou. Um tempo depois, ela me ligou desesperada, pois a loja estava pegando fogo. Eu logo fui para lá. Nessas horas, é importante estar protegida de imprevistos. Em pouco tempo, ela recebeu a indenização e retomou seu negócio. Nós, corretores, somos cautelosos demais. Mas eu gosto de pensar que somos anjos da guarda. Estamos de volta com o nosso último bloco do Programa Seguro, batendo um papo com Ivan Gontijo, presidente da Bradesco Seguro. Ivan, as suas expectativas, as expectativas do Grupo Bradesco Seguro para esse ano novo, para esse ano com essa pandemia já para trás, com os cuidados que ainda vão ser necessários, quais são as expectativas? O que a gente pode esperar do Grupo Bradesco Seguro para esse novo ano? Boris, eu diria para você o seguinte, nós temos que olhar para o mercado de seguros atrelado a uma economia. Certo. No âmbito da economia, nós temos, obviamente, não temos uma visibilidade muito grande neste momento, mas eu quero dizer de uma visão extremamente otimista do Grupo Bradesco Seguro para todas as áreas de atuação. em todas as nossas áreas de atuação. Então, nós acreditamos muito numa oportunidade de crescimento e, acima de tudo, de converter os clientes, não só em adquirir novos clientes, mas, acima de tudo, na manutenção dos clientes atualmente que estão conosco. Então, a oportunidade que nós enxergamos neste momento é de crescimento, sim, principalmente naqueles produtos que nós colocamos anteriormente, o vida, o saúde e o residencial, mas também com um foco muito grande em previdência, em capitalização e no automóvel. Nós estamos crescendo em todas as áreas, mês a mês nós temos crescido em todas as áreas de negócio de forma consistente e esperamos em 2022 que esse crescimento constante e de forma robusta, ele continue e permaneça para todas as empresas do Grupo Bradesco de Seguros. A visão de proteção é que será a grande visão que nós vamos tentar transmitir para a sociedade brasileira. E essa proteção, ela vai desde um seguro individual de vida de R$ 9,90, até um seguro coletivo de vida para a maior empresa do Brasil que se possa imaginar. Adianto aqui, em um furo no seu programa, que nós estamos já preparados para investir em tecnologia, em inovação e no digital, algo em torno de R$ 900 milhões no ano de 2022. Esse é um spoiler que eu dou para você e para todos os seus ouvintes, para toda a sociedade, para que saibam da nossa pujança, mas acima de tudo, do nosso olhar positivo para com os próximos anos. Ivan, eu não posso deixar passar a oportunidade com duas mensagens já super otimistas, tanto da tua visão quanto desse anúncio que eu te agradeço o furo, mas eu quero aproveitar, nós estamos aqui vésperas das comemorações natalinas, vésperas de ano novo, então eu quero uma mensagem de esperança, uma mensagem aos corretores seguros e a todos os nossos telespectadores, que eu gostaria que você fosse o portador dessa mensagem. Muito obrigado, Boris. Olha, eu queria, em primeiro lugar, me dirigir aos meus colegas, aos meus 7 mil colegas que atuam no dia a dia. São nossos colaboradores que, juntamente comigo, atuam na linha de frente para oferecer o que há de melhor no âmbito de proteção, no âmbito de seguro para a sociedade brasileira. Sem eles, Boris, nós não conseguiríamos alcançar e fazer absolutamente nada. Os segundos votos, eu gostaria de repassá-los aos corretores, que são muito mais do que aproximadores, intermediadores de negócios. E nós, aqui do Grupo Bradesco Seguros, estaremos ao seu lado para o que vocês necessitarem. E, acima de tudo, estaremos ao lado de vocês para ouvir as sugestões e as propostas de aperfeiçoamento que vocês possam vir a ter para que nós possamos, de forma conjunta, atender melhor a sociedade. Ivan, infelizmente, estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Quero agradecer a sua presença. Eu sei da dificuldade e do esforço de você estar aqui essa noite com a gente, mas muito, muito obrigado. E o programa Seguro está aberto a você, a Bradesco Seguros, para ajudar nesse trabalho que vocês estão dispostos e com certeza irão cumprir. Muito obrigado pela tua presença. Um abraço. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer o seu prestígio e a sua audiência. E no domingo que vem, você já sabe, mais um programa Seguro. Até lá. Programa Seguro. Oferecimento. Porto Seguro Consórcio. Nós te ajudamos a alcançar o seu objetivo. Bradesco Seguros. Conte com a Bradesco Seguros, agora e sempre. Sul América Saúde Integral. Para você viver melhor por inteiro. Zúrich Seguros. Para quem ama de verdade.